Olá amigos que acompanham a boa programação da TVA, a edição extra já está no ar para analisar os assuntos que foram destaque nessa semana na Assembleia Legislativa. Mais transparência na fila de vacinação, punição para aqueles que tentam furar essa fila, agilidade na compra da imunização e isenção de impostos para insumos e para logística de distribuição são alguns dos projetos que os deputados analisam em plenário. O descumprimento da lei estadual que define educação como atividade essencial e a possibilidade de lockdown também dominaram a pauta. Para debater as ações de enfrentamento à pandemia desenvolvidas pelo parlamento catarinense estão conosco os colegas jornalistas. Ederson Morist, ele que é jornalista do canal Ideal em Xancherê e João Paulo Messer, coordenador da programação da rádio Eldorado de Criciúma, colunista do ND Mais e apresentador da NDTV. Ederson, seja muito bem-vindo a nossa primeira vez junto aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Olá a você, olá a todos que nos acompanham. É um prazer poder discutir esses assuntos tão importantes, né, para o estado de Santa Catarina e falar um pouquinho aqui sobre a região oeste que viveu um momento muito difícil, ainda vive, mas que estamos passando por uma situação um pouco melhor agora. João Paulo, uma satisfação poder reencontrá-lo aqui no Edição Extra. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco novamente. Bom, muito bom estar contigo mais uma vez aqui nesse programa, muito bacana, toda toda essa equipe que está envolvida no programa. É sempre uma bela oportunidade que a gente tem para discutir assuntos que estão pautando as nossas vidas há um ano, há mais de um ano já, esse tempo anda, hein? É coisa, né? E pensar que há um ano a gente estava torcendo para que isso tudo fosse passageiro, que talvez daqui a dois meses, três meses a gente tivesse vivendo uma outra realidade. Parece, né, que aquilo que se preconizava em março de 2020 está acontecendo agora, que é o colapso no sistema de saúde. Eu quero aproveitar, então, essa minha primeira conversa com vocês, aproveitando que a gente está conseguindo fugir um pouco da ilha com essa Edição Extra, né? Nós estamos com o representante do Oeste, o representante do Sul, eu que sou morador do Médio Vale do Itajaí, para que a gente consiga atualizar os nossos telespectadores com a situação em cada região. Ederson, você acabou de falar que viveu um momento muito difícil ainda, imagino que o momento é complicado, mas fala um pouquinho como é que está a situação nesse momento na região Oeste, aí na Chapecó, Xancherê. Olha, só para dar um panorama para o pessoal de casa que está acompanhando, para você ter uma noção, hoje já foi divulgado o boletim do coronavírus aqui em Xancherê, na nossa cidade, e nós chegamos a um número de 18 casos ativos. Há poucos dias a gente havia rompido a marca de mil casos ativos. Para um município de 50 mil habitantes, é um número realmente muito importante, que impactou a nossa região, a nossa cidade. Chapecó havia passado de 6 mil casos, reduziu para casa de mil, vem caindo nos últimos dias de uma forma bem importante também. Então esse é o momento, uma queda no número de casos ativos. Só que qual que é a outra informação que deixa a gente muito preocupado? São as pessoas que estão na fila de espera ainda, esperando por uma UTI. Por exemplo, o Xancherê está numa situação complicada, são 19 pessoas pelo último relatório divulgado pelo Hospital Regional São Paulo que esperam por uma vaga. Infelizmente, você se colocar no lugar de uma família que está lá aguardando, sabendo que a pessoa precisa de um tratamento mais adequado e não tem por falta de estrutura, por falta de profissionais, porque não tem as condições de se tratar esse familiar. Chapecó tem cerca de 30 pessoas que estão na mesma situação, mas Chapecó conseguiu montar uma grande estrutura, é no centro de eventos, onde essa parte de atendimento iniciar um tratamento de menor intensidade ou de menor gravidade, 50% de ocupação, ou seja, ainda existem, tem muitas vagas nesse sentido. Mas quando o paciente precisa se direcionar para a UTI, aí sim faltam vagas. Então esse é o problema. Os números de casos os ativos caíram, por isso eu digo que estamos num momento um pouco mais tranquilo a respeito disso, mas ainda uma preocupação enorme pela falta de leitos de UTI por aqui. Ederson, teve alguma ação concreta, local ou regional para que esses números caíssem ou não? Sim, nós tivemos aqui fechamento do comércio, algumas ações que são bem polêmicas. Na verdade, a gente sempre acompanha isso, que cada município vive uma situação, uma realidade, mas o fato é que para acabar impactando tem que ser algo regional. Tanto é que em Xancherê, quando houve o fechamento do comércio, uma das explicações do prefeito aqui, o Martarello, foi nesse sentido. Ele disse, olha, quando Chapecó decidiu fechar, eu tive que fechar por aqui também. 40 quilômetros de distância teria a possibilidade de as pessoas de Chapecó virem para Xancherê. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas muitas vezes não entendem o recado. Ah, está fechado aqui? Porque o que aconteceu em Xancherê? Xancherê estipulou, inclusive, a lei seca para evitar as aglomerações. Então, as pessoas não conseguiam comprar bebida depois das seis horas, finais de semana, tudo mais. Então, assim, muitas pessoas acabaram. Isso começou há alguns dias. E aí, quando os outros municípios não tinham essa lei seca, os moradores de Xancherê se deslocavam para essas outras cidades para comprar bebida. Então, não entender o porquê disso. Ah, mas quer dizer que o álcool vai passar o vírus. Não, gente, é por causa da festa, da aglomeração. Então, principalmente, fechamento do comércio, essas medidas com relação à lei seca que podem ter trazido esse impacto também. E, claro, essa questão de que a gente tem visto os especialistas falar, um grande número de pessoas acabou sendo contaminado, desenvolve a imunidade agora e aí os números vêm baixando. Só que aí o cuidado tem que continuar porque, infelizmente, essa imunidade não é para a vida toda, né? Esse é um bom tema aí também da gente falar dessas ações articuladas de forma regionais, que isoladas localmente acabam não dando muito efeito. Isso é uma boa dica, mas eu quero agora ouvir o João Paulo. João Paulo, como é que está a situação em Criciúma, na região sul no geral? E o que você pode dizer para a nossa audiência? Olha, no cenário mais recente, aqui a região sul do estado foi a última a entrar em situação gravíssima, lembrando que nós tínhamos o mapa todo em vermelho e nós aqui estávamos em laranja. Isso nos dava um certo alívio, mas logo que começaram as transferências de pacientes no estado pela regulação da Secretaria de Saúde, nós também entramos nesse quadro vermelho. O estado de Santa Catarina estava numa situação delicada e nós não poderíamos, não era diferente a situação aqui. A estrutura hospitalar da nossa região, ela é boa. O número de leitos disponíveis aqui, por exemplo, se comparados a outras regiões, nós vamos ver que a proporcionalidade aqui no sul do estado, ela é melhor do que algumas dessas regiões. Então, esse foi um fator que contribuiu num primeiro momento para que aquela combinação de números entre os internados e principalmente em UTI e as unidades disponíveis não ficasse tão grave. A proporcionalidade de casos ativos de Covid, esses estavam muito parecidos com outras regiões do estado. Então, quando entramos nesse cenário, aliás, nessa semana eu ainda cuidei de uma matéria em que o cidadão de Chapecó, o primeiro a ser transferido, veio para o Hospital São José, aqui em Cristiúma, ele teve alta nessa semana. Então, a emoção dessa família é algo assim que mexe com a gente. E estamos com a sensibilidade à flor da pele. Depois, como você disse muito bem, quando tudo isso começou, nós imaginávamos que dentro de 30 dias, 60 dias, no máximo 90 dias, tudo isso estaria normalizado e nós fazíamos planos para isso. Hoje, a gente segue acreditando que na semana que vem as coisas vão estar melhor. Os números daqui estão melhores nas últimas 48 horas, mas precisamos lembrar que nós já tivemos outros momentos, uma primeira onda, uma segunda onda e agora uma terceira onda. Então, eu diria que, assim como o Ederson fala da região oeste, como nós temos na... Como falou o secretário de Saúde, durante a reunião do COIS, melhorou, está melhorando o quadro. Aqui não é diferente disso. Segue uma apreensão muito grande. Medidas pontuais que nós tivemos. Aqui em Cristiúma teve uma muito forte, que foi a instalação de um hospital de campanha e veja como o processo público andou perdido, com informações desencontradas nessa questão da Covid. Porque se instalou um hospital de campanha, se reativou o hospital, que era um hospital psiquiátrico desativado há dois anos, ele foi ativado, se criou ali um centro para internação e recuperação de pessoas com Covid. Estava próximo de fechar essa unidade hospitalar, o município, quando veio essa terceira onda. E nesse local, então tem mais de 100 leitos disponíveis de clínica para a UTI. E tem, foram abertos 10 leitos de UTI e com a promessa de que nessas próximas horas serão abertos mais 10. Isso é um reforço de 20 leitos de UTI numa região que já tem uma média considerada razoável. Essa foi a medida mais importante que nós tivemos aqui no sul do estado. Mas só para arrematar ainda quero lembrar que não falo apenas da região de Criciúma, falo da região de Tubarão também, que é para Tubarão onde ocorre muita gente da região aqui em sul do estado. Ou Criciúma ou Tubarão. O Hospital Nossa Senhora na Conceição foi também alvo de algumas ações com a participação do município, a mais recente desta semana, desta quinta-feira ou desta quarta-feira, o prefeito Juarez Montseri teve na Câmara de Veneadores a autorização para que 21 funcionários da rede pública municipal reforçassem o efetivo da atividade comum no hospital, não especialidade de Covid, mas permitiu que funcionários que estavam nessa atividade comum do Nossa Senhora da Conceição fossem transferidos para a área de Covid. Então, essas pequenas manobras que aconteceram tiveram um resultado bastante grande. Ou seja, qualquer pequeno movimento que a gente tem nesse sentido de melhorar a estrutura hospitalar acaba provocando um resultado tão grande. Por isso eu questiono. Eu acho que a gente cochilou aí em muitos municípios para tomar algumas medidas. Pequenos movimentos poderiam ter amenizado, por exemplo, essa terceira onda. Na verdade, nem quem deveria esperar essa terceira onda com a intensidade que ela teve esperava. Me parece isso. Pois é, eu acho que então, pelo que a gente estava falando, há um consenso. A região do Vale do Itajaí também houve uma diminuição no número de contaminados. Caiu de 450, 500 para cerca de 200 e poucos. Mas a questão grave, que era isso que se preconizava lá em março do ano passado, é a questão do colapso no sistema de saúde que parece que está acontecendo em todas as regiões e Criciúma parece que a região sul tomou ações assertivas nesse sentido. Mas a região de Blumenau, que também era bem estruturada de leitos de UTI, aconteceu um fato essa semana que foi um fato muito dramático. As direções dos três hospitais, a região ali do Médio Vale tem uma característica que ela não tem um hospital público, não existe um hospital regional, não existe um hospital público. Então são hospitais filantrópicos que acabam atendendo ao público, claro que recebem recursos do município, recebem do Estado e da federação também. Mas esses hospitais, eles anunciaram um protocolo, que é um protocolo científico, é um protocolo médico que é muito usado, mas é um protocolo mórbido, que é o protocolo de escala de pessoas que serão atendidas de forma prioritária de 1 a 5. As pessoas, eu até escrevi no meu portal, no Informe Blumenau, as pessoas ficam meio chateadas. Mas é isso, é um protocolo mórbido que diz que pessoas mais jovens e com mais possibilidades de vencerem a luta têm a prioridade do que pessoas mais idosas e com comorbidades mais graves. É uma coisa meio maluca, também a gente critica muito, principalmente a juventude, para ir em balada, em festa e não se cuidar tanto. E quando acontece um fato desse, esses são os prioritários. A gente entende isso, o protocolo sanitário diz isso, o protocolo médico diz isso, dar chance para quem tem mais chance, mas é uma coisa mórbida e eu fico imaginando os profissionais de saúde tendo que tomar esse tipo de decisão de definir quem vai e quem não vai ir para o tratamento. Isso é uma coisa muito difícil. Não está acontecendo ainda, não tem fila de espera ainda no Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí recebeu pacientes, principalmente do oeste do estado, quando Chapecó teve uma crise, se eu não me engano vieram cinco lá do oeste, mas agora a situação está complicada do ponto de vista hospitalar e não foi tomada nenhuma medida restritida mais dura, fora aquelas de fechamento de bares às 10 da noite, proibição de venda de bebida alcoólica, aquelas coisas. Mas não foi porque não adianta Blumenau, como ser uma cidade sede, tomar essa atitude isoladamente, e o Ederson lembrou bem em outros episódios, em setembro do ano passado, Blumenau, o prefeito tomou essa atitude em plena campanha eleitoral, o que aconteceu? O Blumenauense achou que estava de férias, foi para a praia, foi para os barzinhos das cidades vizinhas, tudo, e não adiantou nada. Então, aí já entrando no outro assunto que eu quero trazer, que foi a discussão do lockdown, a gente percebe uma discussão muito acalorada e a grande maioria do parlamento, é claro que olhando a questão produtiva, a questão econômica, que é tão importante, mas o parlamento se posicionando em boa parte contrária à questão do lockdown. E o que me parece é que se é para tomar uma medida dessas, a medida tem que ser de todos. Como o governador tomou lá atrás e hoje o governador não tem estrutura política para tomar uma medida nesse sentido. Então, eu quero já puxar esse contexto de lockdown, da discussão que está sendo feita na Assembleia, com muitas críticas a isso, o governador relutando em aceitar esse lockdown. Mas como é que vocês veem essa discussão na Assembleia? O que a gente pode fazer com relação a esse assunto? Olha, é um assunto sempre muito polêmico, né? A gente observa que existem opiniões divididas, inclusive entre os ditos especialistas, né? Ah, o lockdown ajuda, não ajuda, colabora, não colabora. É muito difícil para o gestor, para quem tem que tomar essa decisão, para quem está com a caneta na mão, porque é aquela história daqui a três, quatro, cinco anos, talvez a gente olhe, isso aqui foi feito errado, isso aqui não deveria ter sido feito, deveria ter sido feito de outra forma. Mas, no momento, o que eu vejo é o seguinte, tem que tomar alguma atitude, tem que se fazer alguma coisa, não dá para esperar as coisas simplesmente desandarem. Então, me parece que o lockdown, ele é a medida que mais machuca, que danifica, que prejudica a economia, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, em meio a uma situação em que as pessoas não entendem o recado, que continuam aglomerando, fazendo festas, fazendo ou tendo atitudes que não deveriam ter em um momento como esse, o governo, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar as pessoas morrerem? Então, infelizmente, nós, cidadãos, acabamos obrigando o governo municipal, estadual ou até federal a tomar essas medidas mais duras. É claro que ninguém quer ver a empresa fechada, nós temos aqui, nós somos o canal ideal, somos um veículo de comunicação, somos uma empresa. Se o comércio fecha, a gente não consegue vender o comercial, a propaganda, então a gente também entende isso. Só que, ao mesmo tempo, você vê fila de pessoas esperando para receber um tratamento adequado, pessoas morrendo. Ontem, a nossa equipe, inclusive, esteve dentro do Hospital Regional São Paulo aqui em Xancherê. A nossa jornalista, Cristine Maraga, a gente vai mostrar esse material nos próximos dias. Estamos produzindo essa reportagem, inclusive, as imagens vão ser disponibilizadas a pedido do hospital para outros veículos de comunicação. A nossa jornalista, ela chorou durante a reportagem. Ela não conseguiu gravar a reportagem de ver a situação que as pessoas estão passando. E existe um discurso aqui fora ainda, que é, infelizmente, ainda existe isso, de que, mas será que essa doença não é inventada? Será que realmente o hospital está cheio? Então, o que acontece? Infelizmente, enquanto houver esse discurso, existirem essas pessoas que negam a existência da doença, a gente vai continuar vendo mortes e tendo que tomar medidas mais duras. Eu, do ponto de vista de economia, entendo que nós não temos estrutura para mais um lockdown. Não tem mais como vir ajuda, não tem como mais buscar financiamento, recurso do governo federal e estadual, porque a empresa vai ter que pagar uma hora ou outra. Mas, por um outro lado, hospital lotado, não tem mais onde colocar as pessoas. O que você vai fazer? Qual medida você vai tomar? A vacina está demorando para chegar. É um assunto muito polêmico, mas, infelizmente, entre não fazer nada, deixar acontecer e fazer alguma coisa, eu vejo que o mais importante é ter atitude. João? A dificuldade que a gente teve, e aí os exemplos, nós vimos um mundo científico, eu não me reporto apenas ao Brasil, mas o mundo ficou dividido na forma com que deveria se enfrentar esse momento. Desde o início, gerou muitas dúvidas. Nós tivemos instituições como a Organização Mundial de Saúde, que tomou determinadas medidas, depois recuou. Nós temos situações em que o próprio governo federal, em que teve divergências entre presidente e ministro. Tudo isso, se você verticalizar isso, quando isso chegar no cidadão de Xancherê, ou aqui de Criciúma, de tudo, Pereira, Treviso, qualquer município aqui da nossa região, essa informação parece aquela história do fio de telefone que a gente, quando garoto, brinca, a informação chega lá no final totalmente distorcida. Então, eu acho que esse é um aspecto, a partir do que diz o Ederson, que gerou uma grande confusão. Faltou uma unidade de discurso em relação ao enfrentamento desta pandemia. Ah, só por conta da situação política que nós vivemos no Brasil? Não. Também, de forma globalizada, a gente teve. Alguns países, países, é verdade, conseguiram absorver melhor isso a partir das suas lideranças políticas. Eu, agora, recentemente, eu fiz um programa aqui na rádio e, em determinado momento, eu citei matérias que eu estava acompanhando naquele momento sobre países que melhor enfrentaram com o lockdown. A coincidência de alguns países, como a Nova Zelândia, a Alemanha, a Irlanda, países em que o que eu chamei a atenção foi que eram comandados por mulheres. No mesmo instante, ouvintes da emissora que estavam nos acompanhando nesses países, interviram na programação, na nossa interação e disseram o seguinte, epa, não é exatamente isso que você está vendo nessa matéria aí. Ou seja, o cidadão de lá vem com a informação. Não é exatamente o que tu estás recebendo de informação. A realidade aqui é um pouco mais dura do que essa boa imagem que estão passando aí para outros países. Então, nós tivemos um desencontro de informação muito grande. E quando o Ederson fala, Alexandre, que nós não temos mais estrutura econômica, a gente não tem mais estrutura econômica, não tem mais estrutura psicológica para novo lockdown. Essa palavra soa muito mal e até há quem a gente tem hoje, nós temos nessa semana uma polêmica aqui em Criciúma a partir de uma manifestação do prefeito meio que criminalizando o serviço público, abrindo um lockdown, a proximidade de um lockdown voluntário, isso que circula em todo o estado, em todo o país aí. São essas coisas que desvirtuam aquilo que nós precisaríamos entender, receber e entender, que é uma linguagem só na questão do efetivo combate a essa situação. Andamos todos muito perdidos. Eu acho que essa falta de informação levou até os veículos a terem questionados seu posicionamento editorial e eu confesso que eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque nós vivemos nessa divergência total das nossas autoridades. Esse que é um dos grandes problemas que nós tivemos, além da já combalida estrutura existente na saúde pública que a gente tem minimizada em algumas regiões, Alisson. É isso aí. Eu acredito que a politização dessa situação, a falta de unidade, principalmente de cima para baixo, de Brasília para cá, ela contribuiu e muito para esse estágio que a gente teve. E eu tenho feito uma afirmação que eu uso muito, que é todo mundo tem as suas razões nessa pandemia. Todo mundo tem suas razões, porque todo mundo tem um sofrimento, tem uma dificuldade, tem uma vivência muito particular. Então, todo mundo que faz seus argumentos, eles têm suas razões, elas precisam ser levadas em conta, mas é preciso chegar a um consenso. Eu vou fazer um breve intervalo agora, para no próximo bloco a gente falar de algumas ações que estão sendo tratadas na Assembleia. E, se possível, a gente volta ainda para falar um pouquinho mais de lockdown, de discussão sobre a possibilidade de situações paliativas que podiam ser e também sobre essa discussão aí sobre a questão da educação como atividade essencial e, portanto, que teria que ter aulas presenciais, como algumas prefeituras tentaram revogar e a Justiça já está cancelando. Feço uma licença, um minutinho. Nós vamos a um rápido intervalo. Essa é a edição extra. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Edição Extra, que fala aí das ações desenvolvidas pela Assembleia Legislativa no enfrentamento à pandemia. A gente percebe vários projetos de lei, várias discussões no plenário, todas convergindo para a questão da vacina. A vacina também acabou se transformando numa tábua de salvação, na esperança que nós brasileiros nos agarramos para tentar superar esse momento difícil. O meu amigo, meu colega, Paulo César Santos, fez uma reportagem resumindo um pouquinho sobre esses projetos que estão em tramitação na Assembleia. Confira. Diante do avanço da pandemia estado afora, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sensível ao cenário, apresentou propostas para auxiliar na condução da crise. No ano passado, repassou 20 milhões de reais para o Estado aplicar em ações de combate ao novo coronavírus. E os 40 deputados estaduais trabalharam incansavelmente para apresentar projetos de leis, indicações, requerimentos e aprovar em tempo recorde matérias relacionadas à maior crise de saúde da história. E de lá para cá, pelo menos 20 projetos de leis já foram discutidos e aprovados aqui no plenário da Assembleia Legislativa. A maioria já foi transformada em lei estadual. Com a chegada da vacina no Brasil, grupos prioritários foram pré-estabelecidos. Mas surgiram pessoas que se aproveitaram de cargos e funções para quebrar a regra e ficaram conhecidos como fura-filas. Atento, o deputado Ivan Nats apresentou proposta de punição a quem for flagrado nessa condição em Santa Catarina. O projeto de lei prevê sanções como impossibilidade de receber segunda dose antecipada, restrição em contratos com o poder público e benefícios fiscais suspenso por até cinco anos, proibição de ingresso no serviço público, além de processos administrativos e demissão. Uma multa também está entre as punições. A matéria tramita em caráter prioritário. Isso é importante. Por quê? Porque se o Estado não ficar vigilante, se o Estado não cuidar, se o Estado não acompanhar o cumprimento exato da fila de vacinação e não punir severamente aqueles que furarem a fila, nós permitiremos a operação de um mercado negro na venda das vacinas e um favorecimento a uma classe de pessoas, em detrimento a outra, o que é inadmissível. Mas para que essa lei seja prática, é necessário ter controle mais efetivo de quem foi vacinado e quem está na lista de prioridade. É aí que entra a importância de outro projeto de lei que também tramita no parlamento catarinense em caráter prioritário. O deputado Felipe Estevam quer assegurar mais transparência na aplicação dos imunizantes. A ideia é constar numa lista pública o nome, cidade e grupo prioritário que integra o vacinado. Eu propus esse PL que altera a lei da transparência, os municípios têm que publicar, a ideia não é expor ninguém, publicar dados pessoal, mas é uma ferramenta de fiscalização para a sociedade, ela também poderá participar fiscalizando, aprovando essa lei, vai dar um senso de responsabilidade. Mas o volume de vacinas ainda é pequeno para atender os mais de 7 milhões de cidadãos que vivem em Santa Catarina. Com os casos aumentando assustadoramente, o deputado Neody Sareta, por meio de um projeto de lei, quer agilizar a compra de vacinas. A proposta prioriza que o Estado adquira de fabricantes certificados pela Anvisa e que possa comprar imunizantes que tenham eficiência comprovada de 50%, promover parcerias com a iniciativa privada para aquisição das vacinas e liberdade de antecipar o calendário de aplicação das doses. O ideal é que todas as vacinas sejam compradas pelo Ministério da Saúde, mas dada esta demora, esta questão de entraves para firmar os contratos, é importante que os Estados também sejam proativos e busquem essas vacinas. Já com a necessidade de adquirir vacinas e evitar os altos custos de imunizantes, o deputado Milton Obos defendeu com projeto de lei isenção de impostos para importação de insumos e das vacinas como um todo. A ideia é não onerar ainda mais o sistema público e privado de saúde, já colapsado pela intensidade da pandemia, que avança numa onda crítica em Santa Catarina. Nós aqui em Santa Catarina temos que criar esses instrumentos facilitadores, por isso nós propusemos um projeto de lei que visa a não cobrança dos impostos do ICMS, os impostos estaduais, sobre a importação de vacinas ou insumos para as vacinas. Isso é um facilitador aprovando essa lei rapidamente. Com certeza o Estado já estará habilitado. Caso consiga a compra, nós teremos instrumentos para não aumentar o preço e não cobrar impostos sobre uma coisa que é essencial hoje para o povo brasileiro, principalmente nós aqui em Santa Catarina. Esses projetos de leis são apenas alguns das dezenas que já passaram por comissões permanentes e plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O parlamento tem atuado não só como coadjuvante na fiscalização, mas protagoniza ações de enfrentamento à Covid-19. A intenção dos deputados estaduais é reduzir ao máximo os impactos da crise, mas também evitar o aumento de cenas como as que têm chocado o país, onde pessoas aguardam atendimento de urgência, pedem por oxigênio e superlotações de UTIs, que só aqui no Estado já está em quase 100%. Bom, você viu aí na reportagem do Paulo César Santos alguns projetos que estão em tramitação, vários debates. A Assembleia tem assumido um protagonismo desde o começo da pandemia, com fiscalização, com comissão de acompanhamento de gastos e com projetos importantes aí com relação à situação do coronavírus, ao enfrentamento e agora todas as atenções estão voltadas para vacinas. Eu vou começar da parte final da reportagem do Paulo, que fala do projeto do deputado Milton Alves, também tem o projeto do deputado Neu de Sareta, sobre a questão de facilitar a aquisição de vacinas e facilitar não cobrar impostos com relação à logística, à importação, tudo que diz relacionado à vacina. Parece uma coisa extremamente coerente e não faz sentido a gente jogar uma carga tributária numa coisa que é absolutamente essencial para o povo catarinense. Eu quero, o Ederson me permite, eu quero, começando nesse segundo bloco aqui, nessa linha, primeiro fazer uma observação. A gente passa o dia todo analisando aqui o comportamento de um e de outro gestor. Nós passamos, como cidadão, nem mesmo o nosso papel é de jornalista, mas como cidadão nós passamos analisando os mais atentos, pelo menos, analisando o comportamento de cada uma das instituições nesse cenário. Temos esse direito para fazer esse julgamento. Eu acho que se nós tivemos, nos últimos tempos, um momento oportuno, acertado em todas as circunstâncias, é a intervenção da Assembleia Legislativa. Me parece que se há críticas a algum posicionamento da Assembleia, em alguma circunstância, mas não pode haver nessa questão do combate à Covid. Por quê? A Assembleia, ela esperou o momento para se posicionar, ou seja, não se precipitou em nenhuma circunstância, como nós vimos de maneira diferente no Congresso Nacional, em que logo quando surgiram essas questões das lives, a gente tinha essas manifestações. Então, o primeiro ponto que eu quero analisar aqui é a forma oportuna, a hora certa em que a Assembleia entrou nesse processo, quando foi perceber que o Estado estava criando uma divisão, o governo do Estado estava se distanciando dos municípios. A Assembleia fez aquela primeira construção em que aproximou e regionalizou esse debate. Agora, com essa intervenção na questão dos insumos, ela também esperou um momento para fazer isso, ou seja, poderia até ter antecipado um pouco, mas aguardou o momento exato para fazer essa intervenção. Acho, de novo, que se acertou nesse sentido. E aí, óbvio, quanto ao mérito do projeto, da proposta, eu deixo até para o Ederson falar sobre isso, mas me parece muito justo, muito oportuno, que neste momento se descarregue dos ombros daqueles que pretendem importar ou ter alguma alternativa, como os insumos, eles não podem, nesse momento, sofrer a carga tributária que há, porque estamos com o sistema econômico compalido. É verdade, a gente vê que, realmente, o nosso país, quando a gente fala em impostos, gostaríamos de ver isenções em muitas outras áreas também. Então, com certeza, isso seria extremamente importante. E num momento como esse, que nós consideramos aqui, a gente tem usado bastante essa expressão também por aqui, nós estamos no meio de uma guerra. Então, você tem que usar todas as ferramentas, todas as armas possíveis para tornar possível combater esse vírus. Então, a isenção vai colaborar, vai contribuir, sim, e tem que haver incentivos, tem que haver outras formas. Isso deve ser replicado até para outros estados, né, para que realmente a gente possa ver ações efetivas para que isso se torne uma realidade e que as vacinas, as vacinas, os insumos, tudo que for necessário com relação à pandemia para o combate, chegue da forma mais rápida possível. Porque, infelizmente, nós temos visto em outros países as coisas acontecendo numa velocidade maior, os cidadãos mais próximos de voltar, não à normalidade, mas algo próximo disso. Enquanto isso, a gente está aqui discutindo outras situações. Mas é extremamente importante isso que o João Paulo colocou nessa questão da atuação da Assembleia Legislativa. Aquilo que a gente fala, tem que ter atitude, tem que fazer alguma coisa, tem que buscar. Não dá para só ficar esperando o governo do Estado que resolva, o governo federal que faça. Então, tem que tomar atitude, tem que buscar medidas para que a população, para que o cidadão tenha acesso aos medicamentos, que os hospitais tenham acesso aos insumos, para que tudo isso se torne uma realidade de um jeito muito mais fácil, tendo em vista todo esse impacto na economia que a gente já tem sofrido. Que, apesar de tudo isso, vale ressaltar, o que a gente vê de campanha, de empresários, de entidades se mobilizando para levantar recursos e comprar equipamentos e comprar insumos para os hospitais. A gente fala aqui do Oeste e teve um impacto muito positivo, tanto no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, Hospital Regional São Paulo, aqui em Xancherê e outros hospitais da região, em que os empresários se reuniram, mesmo diante de uma situação difícil. A gente sabe que existem empresas numa situação mais tranquila, outras nem tanto assim, mas eles se uniram para levantar recursos e poder colaborar. Então, nesse momento, é possível reduzir impostos? É possível facilitar? Tem que ser feito mesmo. Deixa eu só fazer, Alexandre, me permite? Claro. Vou fazer uma observação, tocou muito bem o Ederson nessa questão. Volto à questão da oportunidade, do momento, da ocasião em que houve a inserção da Assembleia Legislativa, que naturalmente nós estamos aqui em um canal que abrange principalmente essa atividade do nosso Legislativo. Veja que nós vivíamos um momento de tensão absoluta, diálogo zero entre o Legislativo e o Executivo, quando estourou essa bomba do coronavírus. E, mesmo assim, nós não vimos oportunismo, como poderia ter ocorrido por parte da Assembleia, nessa circunstância e naquele ambiente, para, aproveitando-se desta situação, fragilizar o governo alto do gênero. Então, por isso, eu acentuo o momento, a dose em que a Assembleia Legislativa entrou nesse processo, são credenciais que, nesse momento, animam ainda mais a gente receber informações como estas que estão sendo feitas. Houve precisão nos movimentos dentro do Parlamento. Por força das suas lideranças, por força da estrutura, do ambiente da Assembleia, não sei. O que a gente teve foi, na verdade, um ambiente que não perturbasse, que não criou mal-estar para o governo do Estado. Foi a Assembleia um aliado nesse momento. Continua, né? Mas eu quero, principalmente, chamar a atenção para aquele momento que era uma situação de tensão. E a gente sabe que, no ambiente de política, muitas vezes, a oportunidade é que faz outros alçarem outros voos. E a gente teve muito respeito à situação por parte da Assembleia. Então, eu não queria deixar passar em branco esta situação, porque a gente, muitas vezes, questiona posicionamentos aqui ou ali, individuais, ou mesmo da coletividade, mas, principalmente, comportamentos individuais e até de determinadas bancadas, mas, nesse sentido, houve unanimidade de uma postura elogiada por parte da Assembleia Legislativa. O bombeiro, Carlos Moisés, que se transformou governador, acabou se aquartelando na Casa da Agronômica, quando começou essa pandemia. Ele já tinha uma dificuldade muito grande de dialogar, como vocês dois bem lembraram, com os deputados. Ele não conversou com o Parlamento, não conversou com prefeitos, não conversou com as entidades empresariais, com as entidades de classe, num momento muito duro. A gente até entende algumas situações, você está numa situação limite, numa situação que você tem muito mais perguntas do que respostas, mas talvez fosse a oportunidade dele chamar e ouvir, mas ele não fez isso. E aí, como o João Paulo bem lembra, a Assembleia assumiu esse protagonismo no momento que ela percebeu que faltava essa conversa com a sociedade como um todo, faltava esse diálogo como um todo. Eu sempre não questiono os gestores, porque não é fácil tu tomar decisão, aquele negócio, ah, precisava ter fechado lá em março. Aquela coisa, a gente só fica sabendo depois. Hoje tu fica olhando e diz, é, talvez não. Mas talvez sim também, porque se não tivesse fechado, talvez tivesse antes. Então, não é uma decisão fácil, né, de ser tomada, não é uma decisão, é, mas assim, no momento que tu disser, tu não conversa com quem pode conversar, tu tem mais risco de errar. Então, se tu não ouve as pessoas, tu tem mais risco de errar. Então, por isso que o papel da Assembleia foi muito importante nesse sentido. Eu quero falar, então, mais, voltando ainda à questão da vacina, tem o projeto da transparência, mas eu ainda quero falar, é importante esse trabalho de agilizar, de tudo, mas nós estamos com uma dificuldade, aí é uma responsabilidade do governo federal que demorou para se mexer nessa questão das vacinas, né, demorou esse processo, a gente está muito atrasado com relação à vacinação e a gente vê esses processos, a gente vê as câmaras de vereadores aprovando proposta das prefeituras que manifestam que vão comprar, que estão formando consórcio e tal, mas a realidade, principalmente nessa questão municipal, que está se vendendo uma mensagem que muito dificilmente vai acontecer em curto espaço de tempo. Ah, é bacana a prefeitura dizer que tem dinheiro para comprar vacina, é bacana a Câmara de Vereadores dizer que aprovou e está fazendo seu trabalho. Claro, isso é importante, mas a gente está vendendo também uma uma ilusão para as pessoas, porque não tem vacina para comprar e qualquer vacina que chegue nesse primeiro momento vai ser absorvida pelo Ministério da Saúde, que cabe distribuir o que é lógico, o que é racional. Então, também, às vezes me preocupa, principalmente nos municípios, a venda de uma imagem errada, de uma esperança que todo mundo tem, mas ela não vai se resolver a curto espaço de tempo. Sobra dinheiro para comprar um produto que não está disponível no mercado, mas não se aplica esse dinheiro na necessidade e que tem disponível no mercado, que são os leitos de UTI, que são os respiradores, não se aplica. Então, não tem uma lógica nisso, você dizer, olha, eu tenho dinheiro aqui para comprar determinados produtos para a área de saúde, mas em outras áreas eu não estou atendendo a demanda. É muito estranho isso. É, e inclusive aí uma outra situação, de talvez fazer alguma ação importante para amenizar o prejuízo de quem está sofrendo muito do ponto de vista econômico, o pessoal do setor de eventos, o pessoal do setor de turismo, até o pessoal das escolas que teve tanta dificuldade no ano passado. Então, talvez se canalizasse, talvez esses recursos, não é uma matemática fácil, não é simples, mas talvez também tivesse um efeito mais prático. É, Ederson? Olha, eu espero que de tudo isso a gente tire algumas lições, porque nós vendo toda essa dificuldade, observando de que não conseguimos comprar vacina porque não tem produção, não consegue se dar conta de produzir tanta vacina assim, e aí você vê um país como o Brasil, de proporções continentais, em que a ciência é tratada da forma como é, e não é de hoje. Não é de hoje que a ciência é maltratada aqui no Brasil. Então, é isso que a gente tem que parar para observar, quer dizer, por que a gente não está conseguindo produzir vacina o suficiente? É porque nunca teve investimento em saúde de verdade, nunca se tratou a educação também como uma prioridade, aí vem como uma consequência. Lá na escola a educação não tem a qualidade, aí vai para a universidade, aí não desenvolve o gosto, e quem desenvolve o gosto para ser cientista vai para fora, porque no Brasil não encontra a estrutura necessária para se desenvolver aqui. Essa é que é a verdade. Então, assim, a gente precisa tirar essas lições e pensar que essa foi a pandemia que realmente mostrou como a gente está despreparado. Pode vir uma segunda, pode vir uma terceira. O que a gente vai fazer de diferente? Vamos de novo esperar, porque passou um ano e de medidas realmente efetivas, de mudanças efetivas, nós vimos pouca coisa. Agora, o que a gente vai fazer para os próximos 10 anos? O que nós vamos fazer para os próximos 20 anos? Então, esse é o ponto. O que o João Paulo colocou é fato. Então, quer dizer, está todo mundo querendo comprar o produto. Todo mundo tem aí, buscou recurso, seja de empresa, seja o governo, dá-se um jeito. Agora, a vacina é o que vai salvar, mas aí não tem como produzir. Mas por que não tem como produzir? Porque falta laboratório, falta cientista, falta pesquisa, falta avanço, quer dizer, tem que se tirar lições nesse momento. Eu espero que a gente consiga tirar realmente. Um problema que a gente enfrenta em todo o Estado é a questão do transporte coletivo. Quem oferece o transporte coletivo, quem gerencia, em última instância, o transporte coletivo é o gestor municipal. Como é que os gestores municipais não encontraram, nesse momento, se tem recursos disponíveis na saúde, por exemplo, para subsidiar? Porque eu não vejo, eu não entendo como o dono da empresa de transporte coletivo o vilão dessa história dos ônibus superlotados. Eu creio que nós temos ônibus de menos colocados à disposição e ônibus nas garagens, sob o argumento de falta ou de efetivo ou de obra, enquanto as pessoas estão se aglomerando dentro dos ônibus. Por que não um subsídio para essas empresas? É muito fácil transferir a responsabilidade para esse setor, por exemplo, que já também está trabalhando estrangulado. E aí segue-se outros segmentos também. Mas eu tomo, por exemplo, uma coisa que é de gestão do município, que é a questão do transporte coletivo. Se vai utilizar apenas 50% da lotação do ônibus, bom, mas eu tenho todas as atividades normais, então eu preciso colocar o dobro de ônibus. Isso é uma conta simples de se fazer. Eu deixo, ó, apenas a metade desses passageiros podem entrar no ônibus. Mas eu tenho toda a população na atividade normal. O cidadão precisa do transporte coletivo. A planilha calculou o valor de passagem para X número de passageiros. Se eu determinar essa empresa que ela coloque menos pessoas dentro do ônibus, logo eu vou estar moderando esta empresa. Eu preciso fazer esse cálculo. Ou então eu estou com um problema, estou com uma passagem cara demais para aquele público aglomerado, para 100 pessoas dentro de um ônibus, 80 pessoas dentro de um ônibus. Então, alguma coisa está errada nesse processo. Então, eu vejo que tem o problema da iniciativa privada, restaurantes e outros segmentos que precisam ser subsidiados, sim, mas tem também uma situação que tem que ser resolvida pelo gestor municipal, que é a do transporte coletivo. E aí parece que, assim como os bancos, que é uma questão federal, todos os prefeitos lavam as mãos, né? Deixa eu só citar, por exemplo, o Blumenau, a prefeitura aportou 10 milhões e vai aportar mais 5 milhões. Também houve uma sinalização da Justiça, o que fez muito bem. Mas, por outro lado, ainda com frota reduzida, a empresa reduzindo o número de ônibus circulando. Então, é isso. Eu concordo contigo que a empresa não pode ser a vilã, mas também nesse momento tão difícil, a frota tinha que estar operando na sua plenitude, até porque a prefeitura aportou dinheiro e isso não está acontecendo e é um vetor de contaminação bastante importante. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto do Felipe Estevam para dar transparência na vacina, uma ideia do deputado Ivan Ates e de outros para punir quem fura a fila. Tem muita gente que quer furar a fila, é um absurdo, né? Então, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem o terceiro e último bloco do Edição Extra. Estamos de volta. Esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra, que analisa as ações de enfrentamento à pandemia desenvolvidas pela Assembleia Legislativa. Nós tínhamos dois projetos aí bastante importantes que estão sendo discutidos, que ficaram pendentes. O projeto do deputado Felipe Estevam, que pretende dar transparência na fila de vacinação. Então, chega a ser... Eu vou usar essa palavra, mas não vou usar... Eu ia usar a palavra hilário, mas é ruim usar essa palavra, mas é um absurdo que a gente perceba nesse Brasil as pessoas tentando furar e levar vantagem até isso. Então, é importante um projeto nesse sentido, senhores. Pois é, olha, eu estava lembrando aqui do auxílio emergencial. Acho que deve ter circulado na região de vocês aí também aquelas listas, né? O pessoal recebia no grupo de WhatsApp o PDF com a relação de pessoas que tinham recebido o auxílio emergencial. E aí todo mundo ia lá verificar. Meu Deus, o empresário tal, a pessoa tal que tem um salário alto recebendo aí o auxílio emergencial. Fez um povo passar uma vergonha que eu vou te contar. Então, eu acho que vai muito de encontro a isso. O pessoal vai lembrar daquilo? Vou dizer, não, eu não quero ser exposto de forma negativa também nessa situação. Infelizmente, a gente tem que pensar nesse tipo de ação. E eu acho muito importante, porque muitas vezes o povo brasileiro aprende quando pesa no bolso ou quando há uma repercussão ele é exposto, como foi esse caso do auxílio emergencial. Então, eu acredito que vai ter resultado sim. Acredito que algo efetivo é ruim ter que tomar esse tipo de atitude. É ruim. Mas, infelizmente, eu concordo. Só para citar em Blumenau, a esposa de dois vereadores recebendo. O mais engraçado é que o primeiro denunciado, quem denunciou, foi aquele que a mulher também pegou. Foi muito engraçado. O cara me ligou e disse, olha aqui, a mulher do fulano. Aí chegou em casa e descobriu que a mulher dele também tinha pego. É as coisas da política. Vamos lá, João. Pois é. Agora, essa é a questão da prioridade. O que, afinal de contas, é prioridade? Na minha situação, a prioridade é a minha condição. Muitas vezes eu não tenho a capacidade de enxergar muito além. Nesse momento, fazer uma análise do quadro, me inserir nele e tentar me posicionar é uma missão difícil. As pessoas que receberam o auxílio entenderam o seguinte. Eu vou fazer aqui a minha simulação. Se eu tiver direito, eu vou receber. É porque eu tenho direito. Essa foi a justificativa de muitos foi essa. E a gente sabe que não é exatamente essa. A mesma questão da vacina. Eu ouço os argumentos mais diversos possíveis. Veja o absurdo que ouço, de que agentes penitenciários estão em uma escala posterior ao de presidiários para serem vacinados. Então, neste momento, de ter uma lei para a gente cumprir a lei, é um negócio hilário. Você usou muito bem a expressão, mas é necessário. Precisa ser feito, sim. O Blumenau já tem uma... Criaram também uma lista de vacinação. Tem todos os nomes desde o começo e tal. Não é uma lista muito fácil de ver, mas quem tiver interesse... E aí entra outra coisa, que foi esse regramento para ver quem tem direito à vacina. Foi uma coisa também muito complicada, porque generalizou o profissional de saúde. Então, a gente, por exemplo, com todo respeito a fisioterapeutas, eu conheço amigas que são donas de clínicas, que têm uma boa condição, que não atendem convite, já foram vacinadas, médicos veterinários, tudo. Então, também tem essa contradição. Devia ter sido apurado melhor isso, né? Essa questão da prioridade é muito difícil para ser estabelecida. E esse projeto que fiscaliza isso é fundamental, porque aí acontece isso que o Ederson disse. Se tem uma fiscalização, e aí, como você diz, Ah, mas criar, é a necessidade de criar, chega a ser hilária uma situação como essa. Mas aí, existindo essa fiscalização, essas pessoas, como diz o Ederson, que não querem passar por um novo vexame, ou que não querem passar pelo vexame que alguns passaram, de terem a exposição do seu nome, essas pessoas vão pensar duas vezes, vão analisar melhor essa situação. Não, com certeza. Eu acredito que esse é o caminho. Infelizmente, a gente não gostaria de que acontecesse, né? A pessoa diz, Ah, mas é a minha privacidade, eu vou me colocar. Nós estamos vendo vídeo o tempo inteiro aí, circulando pelas redes sociais também, de profissionais de saúde, que é por isso que a gente fala, não dá para generalizar. Nem todo político é corrupto, nem todo profissional de saúde é um anjo. Então, você vê lá a enfermeira que vai colocar a vacina, ela nem se tem a preocupação de movimentar a seringa, ela coloca lá, dá picadinha e tira. Gente, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que tomar umas atitudes como essa, mas se faz necessário, porque em um país como esse, tem gente querendo por a fila, tem gente que não precisaria se antecipar tanto assim e está fazendo. Então, tem que tomar esse tipo de atitude mesmo. O ser humano é o ser humano, né? E aí eu não vou nem falar do brasileiro. É o ser humano, porque é uma característica que nem eu ouvi esses dias, né? Não precisa esperar lei, não precisa esperar fiscalização para você fazer uma coisa que você sabe que tem que fazer. Então, eu vejo como... Não, mas eu fico lá na minha patota, mas ninguém nunca vem me fiscalizar. Tá, mas precisa alguém ir lá na tua patota, te fiscalizar, se tu sabe que tu estás errado, né? Então, o ser humano tem essa condição. Senhoras, nós estamos caminhando para o final. Eu só queria tocar mais num assunto que também dominou a pauta da Assembleia Legislativa, que foi a questão do descumprimento da lei estadual. Aí, voltando à história do protagonismo, né, Mestre? No final do ano passado, a Assembleia Legislativa colocou a educação como um serviço essencial, ou seja, tem que ter atividade presencial e tal. Começou a valer a partir desse ano. E aí, as cidades da Grande Florianópolis fizeram um decreto, fecharam. Outras cidades também fecharam. A Justiça já está revertendo nisso. E a Assembleia, muitos deputados estão reclamando. Afinal, vocês estão... Alguns prefeitos estão descumprindo uma lei estadual. Queria uma rápida análise aí de vocês sobre esse debate que também permeou a semana na Assembleia. É, eu diria que se tem uma lei, que se cumpra a lei. Essa é a determinação. Esse é o princípio básico. E, no mínimo, no Estado, nós precisamos ter uma unidade de ação. Não é um prefeito que vai tomar uma decisão diferente de outros municípios. Então, eu, Ederson, abrevio tudo isso, dizendo que se há uma lei, se cumpra essa lei. É isso que tem que ser dito a essas autoridades. Há como se questionar, tem essa decisão. Vamos questionar, vamos debater isso, vamos. Então, reventa-se a lei, mas não se afronta a lei com o descumprimento. Eu iria complementar aí, concordando com a situação, porque existe uma lei. Então, vamos lá. Qual é a função dela? Ser cumprida, né? Se não está sendo cumprida, é porque está errado. Então, vamos lá. O que o João Paulo colocou. Então, vamos colocar em discussão novamente, porque é uma situação realmente polêmica. A gente vê muitos pais concordando, outros discordando, com relação à volta às aulas. Especialista que diz que tudo bem, a criança está em sala de aula. Especialista que diz que vai transmitir também a doença para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Então, é uma série de situações. E a gente está observando aqui, inclusive, um outro lado, que é a situação do impacto psicológico dessas crianças que estão afastadas há tanto tempo das salas de aula. Então, é um reflexo que, muitas vezes, vai ser difícil até de reverter. Você escutar crianças com a frase não tem mais graça viver desse jeito, é muito forte. É muito forte, quer dizer assim, a gente não sabe qual o impacto que isso vai gerar ainda pelos próximos anos nessas crianças. Porque eu vi uma frase também importante nesse sentido. Nós que somos adultos, se atrasar um, dois, três anos os nossos projetos, ok, é mais tranquilo. Agora, uma criança, ela vive de forma muito intensa a cada fase. E parece que, passando um ano, passando dois, para elas, o impacto é muito maior. Então, essa é a preocupação. Se é lei, é lei. Tem que discutir ainda? Então, se discute e se estabelece novamente que é lei. Como tudo nessa pandemia, tem várias nuances. A questão da escola tem várias situações. E foi um setor que ficou fechado. E aí não é nem questão econômica, é uma questão de sanidade mental, educacional. toda essa dificuldade. E todas as escolas estão dando a possibilidade para os pais decidirem se querem levar ou ter aula remota. Então, é essa condição que está posta. A escola não é um vilão. A escola poderia, talvez, ser fechada dentro de um contexto de fechamento total, dentro de um contexto de lockdown total, que não é isso que está posto. Então, é tudo determinar coisas nesse sentido. A escola tem que fechar, mas o ônibus, como o João Paulo bem falou, pode circular. Então, são critérios muito subjetivos e a gente não consegue entender. E essa é uma coisa que perpassa a questão financeira. Senhores, eu quero... Estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer muito a participação. João Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, abrilhantando esse nosso bate-papo. É sempre um prazer muito grande. Obrigado pelo privilégio de poder participar desses debates. A gente é sempre muito atento àquilo que nós temos no parlamento. O parlamento está posto para legislar, mas também aquela velha máxima de que ele está aí para fiscalizar. E os nossos olhos também estão sempre atentos para fiscalizar também esse desempenho. quando eu digo fiscalizar, para a gente comentar, para a gente discutir aqui. É sempre um prazer muito grande. Obrigado por toda essa equipe maravilhosa. Um abraço a você, Alexandre. Obrigado também ao Ederson. Grande abraço, João. Ederson, que seja a nossa primeira aqui de muitas ali. Obrigado pela tua participação aí. Agradeço o convite, Alexandre. Agradeço ao João Paulo, toda a equipe, toda a produção. A gente sabe do trabalho extremamente competente de todos vocês. E é sempre muito bom discutir esses assuntos que fazem parte da vida do catarinense, que fazem parte da nossa comunidade. Então, fico muito feliz mesmo em ter sido convidado. Senhores, mais uma vez, obrigado. E a você que está em casa, também o nosso agradecimento especial. Lembrando, nós estamos no auge da epidemia mais uma vez. Então, todo cuidado é possível. Se puder, fique em casa. Utilize máscara, bastante higienização. Cuide, não fique perto das pessoas. Não aglomere, não faça festinhas, não faça churrasco. Cuide de você e dos seus. Um grande abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto